Bailão do Fim de Semana Banda Doce Pecado E Banda Ébanos Saindo de Cascavel para Nahumo a realiza O seu estava muito bonito Passamos por Lindoeste Esta vista é muito linda Quase chegando Chegamos em realiza visitar alguns parentes Trabalhar um pouco para pagar os custos KKK Prontos para o Fandango Chegamos no Caldeirão de Ampere Começo a primeira banda Banda Doce Pecado Vou deixar o vídeo de abertura muito bom Vamos ver! Vamos passar pra cima de você pegar Vem na minha casa Fala de nós e eu não vou voltar Fala de nós e eu não vou passar Quero contar a sua desamor Vamos chegar no hotel Vem na minha casa Vem na minha casa Vem na minha casa Vem na minha casa Casa muito topo O povo gosta de dançar aqui Agora a segunda banda da noite Banda Ébanos Abertura muito boa Um estranho KKKKK Um estranho KKKKK Abertura muito boa Abertura muito boa O que é a primeira banda da noite O que é a primeira banda da noite O que é a primeira banda de nós Abertura muito boa E esse foi nosso fim de semana no bailão. E esse foi nosso fim de semana no bailão.